Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor João Trindade de Direito Constitucional e estou aqui nessa semana do IMP Concursos Online voltada às carreiras policiais e também a qualquer pessoa que queira se atualizar em matéria jurídica. A gente vai comentar as principais alterações legislativas e jurisprudenciais que ocorreram ao longo do ano de 2017. Eu estou aqui agora no estúdio 4 do IMP Concursos Online aqui no setor sudoeste, gravando aqui. A gente vai poder também interagir. Em geral, eu tinha feito em outras oportunidades a transmissão ao vivo da nossa aula. Hoje a gente tem uma dinâmica um pouco diferente. Hoje a gente está fazendo realmente um comentário ao vivo, uma live. Então eu conto com a sua participação. Se você quiser convidar alguém para assistir a esse vídeo, para se atualizar também, a gente vai ter alguns momentos para poder interagir. Beleza? Então é isso. Como eu disse, sou o professor João Trindade de Direito Constitucional e a gente vai comentar as principais modificações ocorridas no Direito Constitucional ao longo do ano de 2017. Em termos de alteração legislativa, alteração via emenda constitucional, a gente teve apenas duas alterações de relevo para quem se prepara para concursos públicos. Quer dizer, se você for olhar, houve várias emendas constitucionais no ano de 2017. Agora, realmente importantes para concurso, a gente teve basicamente duas. Então eu vou comentar essas duas emendas constitucionais. Uma que ficou conhecida como a PEC da vaquejada e outra a questão da reforma política, da mini-reforma política. Mas 2017 foi o ano do Supremo Tribunal Federal. 2017 foi realmente o ano de vários julgados relevantes do Supremo Tribunal Federal sobre imunidades parlamentares, principalmente, que é um tema absolutamente relevante, importantíssimo para quem vai fazer especialmente carreiras policiais. Carreiras policiais sempre caem em questões sobre imunidades parlamentares. E nós tivemos dois julgados fundamentais, basilares do Supremo sobre essa matéria. A gente vai comentar também. Tivemos também um caso tratando de, vamos dizer assim, uma ponte entre o direito constitucional e o direito processual penal, que foi a questão da autorização para o processamento de governadores. Além da ADI sobre o amianto, já no finalzinho de 2017, também uma matéria importante, já tratando de repartição de competências e de controle de constitucionalidade. É claro que se a gente for pegar ao longo do ano de 2017, houve vários julgados também relevantes do STF. Mas esses são aqueles que eu entendo que representam o supra-sumo, realmente, aqueles que vão despencar nas provas de concurso. Eu fiz, inclusive, um levantamento, se for olhar em provas de concurso, não só do SESP, mas de outras bancas elaboradoras, em torno de 70% das questões de jurisprudência são sobre julgados de até um ano antes da prova. Então, é aquela questão, se você pegar os julgados de um ano antes da sua prova, dos últimos 12 meses, você vai ter aproximadamente 70% das questões de jurisprudência sobre esse tipo de julgado. Daí, a extrema relevância de a gente tratar desse tema, de a gente tratar dessa matéria. Beleza? Então, como eu disse, a jurisprudência vai ser mais importante. Eu vou começar falando sobre a questão de jurisprudência. Vou parar um pouquinho para a gente ver a interação, etc., ver os comentários. Depois a gente fala mais sobre jurisprudência e a gente fecha, então, falando sobre as emendas constitucionais relevantes para concurso público, em geral, e especificamente para carreiras policiais aqui de 2017. Vamos lá? Então, vamos colocar aqui no esquema, eu vou listar as principais alterações que houve em 2017. Vamos lá, então? Olha só, primeira alteração, uma jurisprudência firmada no Supremo e que foi modificada é a questão da autorização para a abertura de processo criminal, a abertura de processo criminal contra governador de Estado. Esse caso aqui é bem interessante, inclusive porque ele alterna a questão das imunidades do presidente da república em comparação com as imunidades do governador. Olha só, a gente sabe que o presidente da república, ele dispõe de quatro imunidades básicas. Primeira delas, o foro por prerrogativa de função, quer dizer, o presidente da república, ele é processado por crime comum no Supremo Tribunal Federal, artigo 102, inciso 1º, a linha B, e processado por crime de responsabilidade no Senado Federal, artigo 52, inciso 1º. Então, a gente tem primeira imunidade do presidente, foro por prerrogativa de função. Segunda imunidade do presidente, a autorização da Câmara para abertura de processo criminal. Lembrando que o STF já tinha decidido no ano de 2015, na DPF 378, que a autorização da Câmara é ato discricionário, beleza? Quer dizer, quando o Ministério Público, por exemplo, o procurador-geral da república, oferece a denúncia criminal contra o presidente da república, a Câmara dos Deputados autoriza ou não autoriza o processo, autoriza ou não autoriza o prosseguimento da denúncia numa decisão que é discricionária e política. Nós vivemos, no ano de 2017, duas denúncias criminais contra o presidente da república, Michel Temer, exatamente ambas rejeitadas pela Câmara dos Deputados. Uma questão interessante. Uma vez havendo a rejeição da denúncia, ou mais tecnicamente, a não autorização para abertura do processo criminal contra o presidente da república por decisão da Câmara, ele vai poder ser processado algum dia? Sim, após o término do mandato. Quer dizer, quando o presidente Michel Temer sair do cargo de presidente da república, ele perde o foro por prerrogativa de função e aí ele poderá ser processado criminalmente, independentemente de qualquer licença ou de qualquer autorização prévia da Câmara. Essa autorização da Câmara tem natureza de uma condição de procedibilidade, quer dizer, uma condição para o prosseguimento regular do processo. Então vou até colocar aqui no esquema, olha só. Vamos colocar imunidades do presidente da república, para a gente poder falar dessa comparação com as imunidades do governador. Olha só. Imunidades do presidente. Primeira, o foro especial no STF para crimes comuns, no Senado Federal para crimes de responsabilidade. Dois, a Câmara dos Deputados precisa dar a autorização para a abertura do processo criminal. Beleza. Terceira, a imunidade do presidente. A imunidade quanto à prisão. O artigo 86, parágrafo 3º da Constituição Federal, diz que o presidente da república, ele só pode ser preso por condenação penal pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o presidente da república não pode sofrer prisão cautelar, nem mesmo prisão em flagrante. Isso é uma coisa bem importante. E a quarta imunidade é a chamada imunidade processual temporária. A imunidade processual temporária, que consta lá no texto constitucional, no artigo 86, parágrafo 4º, essa é aquela imunidade, tome cuidado você que vai ser servidor de carreiras policiais, é aquela imunidade segundo a qual o presidente, durante a vigência do mandato, não pode ser processado por atos estranhos ao exercício das suas atribuições. Quer dizer, enquanto alguém é presidente, só pode ser processado por crime comum relacionado ao exercício do cargo de presidente. Beleza? Essas são as quatro imunidades do presidente da república. O que a gente vai ver agora são quais dessas se estendem aos governadores. Eu vou fazer o antes e eu vou fazer o depois. Eu vou fazer o antes da jurisprudência do Supremo e essa alteração que ocorreu em maio de 2017. Aqui no esquema, mais uma vez, eu vou colocar aqui, aí vou colocar a extensão ao governador. Então, estende-se ao governador. Estende-se ao governador. Aí vamos colocar aqui. Beleza. Aí eu vou colocar, para a gente construir esse esquema, o antes da jurisprudência, antes a posição anterior do STF, e aqui eu vou colocar o depois. Beleza? O depois é o que vale hoje. O depois é a jurisprudência atual. O depois é do dia, é de maio de 2017. Beleza? A DI 5540 de Minas Gerais. Olha só, antes de maio de 2017, o Supremo entendia. O foro por prerrogativa de função não se estende aos governadores. Por quê? Por quê? Governador, onde é que ele é julgado? STJ, Superior Tribunal de Justiça. É só você lembrar. Presidente da República, crime comum, STF. Governador, desce um degrau. Governador, crime comum, ele é julgado no STJ. STJ, ele é julgado no Superior Tribunal de Justiça, artigo 105, inciso I, a linha A da Constituição Federal. Claro, aí se for crime de responsabilidade de governador, a Constituição não trata da matéria. Quem trata do foro por prerrogativa de função do governador para crime de responsabilidade é a lei ordinária de crimes de responsabilidade, a lei 1079, do dia 10 de abril de 1950. Beleza? Aí na prova de constitucional, você já não tem que saber. O que você tem que saber é presidente, crime comum, STF, responsabilidade, Senado. Governador, esse foro do presidente no Supremo não se estende ao governador. O foro do governador é no STJ. Segunda imunidade aqui, ó. A jurisprudência do Supremo aqui no esquema, ó. A jurisprudência do Supremo entendia que essa segunda imunidade se estendia sim ao governador. Ou, melhor dizendo, ela era extensível ao governador. É aquilo que a doutrina chama de princípio extensível. Aquilo que, se a Constituição Estadual quisesse, ela poderia condicionar a abertura de processo criminal contra o governador à autorização discricionária e política da Assembleia Legislativa. Então, olha só. Presidente da República. A abertura de processo criminal contra ele depende de autorização da Câmara dos Deputados. Governador. A Constituição do Estado é que ia dizer. A Constituição do Estado, se quisesse, poderia, é princípio extensível, poderia estender aos governadores essa prerrogativa. Dizendo, um governador só vai poder ser processado pela prática de um crime comum se a Assembleia Legislativa autorizasse. As demais imunidades do presidente nunca foram extensíveis aos governadores. Aqui no esquema, ó. A imunidade quanto à prisão não é e nunca foi extensível aos governadores. E a imunidade processual temporária também não. Tinha até julgado de relatoria do ministro Celso de Mello dizendo, isso daqui é prerrogativa de chefe da Federação Brasileira. Isso daqui não se estende aos governadores. O que que mudou? O foro continua não sendo extensível aos governadores. A imunidade quanto à prisão continua não sendo extensível aos governadores. A imunidade processual temporária continua não sendo extensível aos governadores. O que mudou foi isso aqui, ó, ó, ó. Então, a autorização para abertura de processo criminal também não é mais extensível aos governadores. É aqui que tá a novidade, percebeu? Quer dizer, hoje em dia, o STF, alterando a sua jurisprudência, passou a entender que nenhuma das imunidades presidenciais é extensível aos governadores, mesmo que a Constituição Estadual preveja isso. Então, governador não tem foro no Supremo, governador não tem imunidade por atos estranhos ao exercício da função, pode ser processado por atos não relacionados à função, governador não tem imunidade quanto à prisão. Nós acompanhamos aqui, em Brasília, onde eu estou gravando nesse momento, gravando não, eu estou participando com você aqui ao vivo desta nossa live. Em Brasília, houve casos já de governador preso. Então, governador José Roberto Arruda chegou a ser preso. Também não tem imunidade quanto à prisão. E a autorização para o processo da Assembleia Legislativa também não é constitucional. Beleza? Isso daqui tá com cara de quem vai cair em prova, notadamente, em concursos de carreiras jurídicas, carreiras do Legislativo, mas principalmente carreiras policiais. Beleza? Então, tome cuidado com isso. Agora, a Constituição Estadual não pode mais condicionar a abertura de processo criminal contra o governador à aprovação da Assembleia Legislativa. Vamos ver como é que tá a interação aqui do pessoal. Olha só. Vamos ver. Beleza. Olha só. O pessoal pedindo desconto. Desconto é desconto em outro departamento, tá, pessoal? Olha o IMP online aqui, ó. Quem adquirir qualquer curso até o final da aula tem 10% de desconto. Bota aí o cupom EH10. É isso? É isso. Beleza. Olha só. Pessoal, obrigado ao Paulo Henrique aqui, ao Jeffes Faraújo também. Valeu. Obrigado. Obrigado. Alice entrou agora. A aula já começou. Já começou sim, Alice. Já tamo aqui, tá? Mas a gente vai ter muita matéria pra falar. O Vitor Brasília tá aqui. Tamo aqui. Tamo, muita gente, muita gente de vários lugares. Maravilha. Excelente. Olha só. Eu quero aproveitar, então, já que tamo aqui, pra fazer também o merchandising, né? A gente tem aqui no IMP online, nós temos vários cursos voltados pra carreira policial. Temos o curso da Polícia Militar do Distrito Federal, também, com aulas novas, gravadas, realmente voltadas, focadas nesse concurso. Professor com a camiseta, PMDF, etc. Pessoal que tá pedindo aqui pra eu colocar mais o quadro, eu vou colocar mais novamente pra quem quiser dar o print screen, tá? Isso. Arion, obrigado aqui. Delegado de Mato Grosso, que é essa questão da competência. É verdade. É Cláudia, obrigado aqui. O William, lá do Gama, beleza. Tamo junto. Tamo de Goiânia. Francisco Alves. Maravilha. O Renato. Show de bola. Melhor professor do Brasil. Rapaz, não é isso tudo, não. Mas obrigado pela participação. Valeu pelo elogio. Mas olha só, e aí a gente tem o curso da PMDF, tá? Muito legal, muito bem desenvolvido, muito bem projetado. Tem o curso também de carreiras policiais. O professor Carlos Alfama tá à frente aí desse projeto, coordenando também com aulas novas, tal. E tem também, temos vários outros cursos, pro MPU, pra ABIM. O pacote completo, você pode comprar também os cursos por matéria. Você pode comprar também a matéria isolada, aproveitando pra fazer o merchandising aqui também no meu curso completo de Direito Constitucional. Vai tá aqui na descrição do vídeo. Pra quem quiser, já tem o link lá pro curso completo de Direito Constitucional que eu tô gravando agora, em 2018. Aproveitei esse recesso agora pra dar uma tirada boa pra gravar realmente um monte de aulas. Já gravei aproximadamente 35% do curso e tô no ritmo realmente de gravação pra aproveitar o recesso lá do Senado pra poder fazer várias gravações, beleza? Daqui a pouco eu vou interagir novamente. Eu só quero deixar aqui, o pessoal pediu dar um print screen aqui, Emanuel, por favor. Emanuel, nosso técnico aqui de áudio e vídeo, o cara que manja tudo aqui, vai deixar aqui na tela pra gente dar o print screen. Quem quiser, beleza? Já dá o print screen aí, que eu vou voltar aqui pras nossas novidades, beleza? Então vamos lá. Outra novidade. Tirar do marca-texto aqui, botar a caneta. Vamos pra outra novidade aqui. Outra matéria interessante também trazida na jurisprudência do Supremo. Cautelares diversas da prisão. Esse tema é polêmico. Cautelares diversas da prisão versus parlamentar federal. parlamentar federal. Sim, 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 exatamente. Este mesmo. Estou falando do caso Aécio Neves. Eu sempre digo que, assim, é um pouco complicado pra mim comentar casos do Senado Federal, porque eu sou servidor da casa, sou consultor legislativo do Senado Federal, concursado desde o ano de 2012, mas esse caso aqui é um caso famoso da jurisprudência do Supremo e modéstia à parte. Eu, obviamente, não tenho nenhuma influência doutrinária, sou um humilde professor de cursinho, mas o STF terminou, nesse caso aqui específico, adotando uma tese que eu e o professor Vitor Marcel, também meu colega, consultor do Senado, a gente já sustentava. Então aqui é uma matéria que eu fico muito à vontade pra comentar, até porque eu participei bastante desses debates acerca desse tema. Mas olha só, o que é isso? Prisão. Vamos começar pela prisão. A prisão, para deputados e senadores, para deputados federais e senadores, a prisão, ela é permitida apenas em caso de condenação criminal transitada em julgado, ou, então, em caso de flagrante de crime inafiançável, que foi o caso do senador Delcídio do Amaral, o caso do senador Delcídio do Amaral que foi preso no ano de 2016. Mas enfim, então, prisão para parlamentar, prisão para deputado e para senador, é só em duas situações, é só em dois casos. Ou, condenação criminal transitada em julgado, quer dizer, foi condenado, teve direito a recurso no Supremo, porque parlamentares têm fôrido especial no Supremo Tribunal Federal também. E aí, se for julgado, condenado, considerado culpado, entrou com embargos de declaração, foram rejeitados, transitou em julgado, vai ser recolhido à prisão para executar a pena. Outra hipótese de prisão de parlamentar é flagrante de crime inafiançável. Veja que tem que ter os dois elementos. Não pode ser prisão preventiva, não pode ser prisão temporária. Inclusive, muita gente falava, ah, o STF nunca prendeu o Eduardo Cunha, quando ele deixou de ser parlamentar, o Moro foi lá e prendeu. Gente, é porque não pode ter prisão preventiva de parlamentar. Está lá no 53, parágrafo 2º da Constituição Federal. E eu digo mais, em caso mesmo de prisão em flagrante, de crime inafiançável, o 53, parágrafo 2º, segunda parte, ele diz que os autos serão, então, remetidos à casa a que pertence o parlamentar, e a casa deverá, então, resolver sobre a prisão. Então, o que é que acontece? Quando o parlamentar é preso porque foi condenado com trânsito em julgado, ok, vai cumprir sua pena. Quando o parlamentar é preso em flagrante, há uma garantia da instituição de poder fazer uma espécie de um controle de legalidade. Os autos vão para a casa, se for um deputado, os autos vão para a Câmara, se for um senador, os autos vão para o Senado, no prazo de 24 horas e a casa irá resolver sobre a prisão. Ou seja, a casa, por voto da maioria absoluta e voto aberto público, a casa pode manter a prisão do parlamentar ou relaxá-la, se entender que essa prisão é ilegal. Isso é uma garantia de funcionamento do parlamento, pessoal, porque não é desarrasado a gente imaginar que se eu tivesse, por exemplo, prisão em flagrante em série de uns cinco parlamentares, isso poderia atingir gravemente a independência do parlamento. Então, é como se fosse aquela coisa, para prender alguém do, digamos, como se fosse assim, para prender alguém do Supremo, o Supremo vai analisar se pode ou não prender, que é o que acontece, a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal por crime comum depende de decisão do próprio STF. E a manutenção da prisão em flagrante de deputados dos senadores depende de uma deliberação da Câmara ou do Senado. Beleza. Pois bem, foi o que aconteceu no caso Delcídio do Amaral. No caso Delcídio do Amaral, ele foi preso em flagrante pelo crime permanente de integrar organização criminosa. Crime permanente, a gente sabe, é aquele cuja execução se prolonga no tempo. E aí, a qualquer momento que você seja flagrado, é prisão em flagrante. Pois bem, inclusive, eu estava no plenário do Senado Federal no dia, na quarta-feira à noite, em que foi votada pelo Senado a prisão do senador Delcídio do Amaral. E o Senado Federal, por 59 votos a 13, manteve a prisão do senador Delcídio. Mas então, em caso de prisão em flagrante de deputado ou senador, os autos vão para a Câmara ou Senado, que irá resolver sobre a prisão. Beleza? Ok. O caso aqui é outro. O caso aqui é de cautelares diversas da prisão. As medidas cautelares penais diferentes da prisão. Proibição de frequentar determinados lugares, suspensão do exercício de função pública, recolhimento noturno, monitoramento eletrônico, que é a tornozeleira eletrônica, etc. Problema. Problema 1. A Constituição não fala sobre se essas cautelares diversas da prisão são ou não aplicáveis a parlamentar. A Constituição só fala de prisão de parlamentar. Por um motivo simples, pessoal. Essas cautelares diversas da prisão não existiam em 88. Essas cautelares diversas da prisão foram inseridas no artigo 319 do Código de Processo Penal no ano de 2008, 20 anos depois da vigência da Constituição. Então, a Constituição não fala de cautelares diversas da prisão. E aí ficou a dúvida. Se a Constituição só fala de prisão, isso se aplica para os parlamentares? Ou, essas cautelares diferentes da prisão se aplicam para parlamentares? Havia quem sustentasse não se aplicam porque não tem previsão constitucional. Eu, por exemplo, sempre defendi que se aplicam sim. Porque, pensa comigo, se o juiz não pode, no caso, o Supremo Tribunal Federal, não pode decretar prisão preventiva de parlamentar, ele tem que ter algum instrumento para garantir a efetividade do processo. Imagine, por exemplo, um deputado investigado da prática de um crime e que está coagindo testemunhas e que está destruindo provas, que são casos clássicos de prisão preventiva. A gente acabou de ver, parlamentar não pode sofrer prisão preventiva. o Supremo vai ficar de mãos atadas? Não. O STF pode chegar e afastar o cara do exercício do mandato ou determinar o monitoramento eletrônico ou determinar recolhimento noturno, etc. Então, a resposta sobre se pode ou não haver cautelares diversas da prisão para parlamentar, O STF terminou respondendo que sim. Mesmo sem ter previsão constitucional, se aplicam aos parlamentares as cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Só que aí vem a outra questão. E precisa ir para a casa manter? Assim como no caso da prisão? Precisa de manifestação da casa parlamentar para manter essas cautelares diversas da prisão? Eu também defendia que sim. Se para a prisão a casa tem que analisar para manter ou relaxar, em caso de medidas cautelares diversas da prisão, a mesma lógica. Porque imagina comigo, imagine que o Supremo aplique a medida de suspensão do exercício da função para 41 senadores. Gente, isso equivale a fechar o Senado. Isso equivale a lacrar o legislativo, coisa que no Brasil só se conseguiu em duas ditaduras, no período Vargas e na ditadura militar. Então, quer dizer, é dar poder demais para um dos poderes da República, para o Supremo Tribunal Federal, afastar quantos senadores quiserem, sem o Senado ou a Câmara ter um mecanismo de controlar isso. Então, do mesmo jeito que o STF disse que se aplicam as cautelares diversas da prisão para o parlamentar sem ter previsão constitucional, por analogia. Por analogia, eu também vou aplicar a mesma regra da prisão. Então, olha aqui no nosso esquema, eu vou colocar aqui, em relação às cautelares diversas da prisão e a sua relação com o parlamentar federal, as cautelares diversas da prisão que estão no Código de Processo Penal, artigo 319. O que que o STF entendeu? Cautelares diversas da prisão são aplicáveis aos parlamentares, são aplicáveis aos parlamentares federais, mas dependem de deliberação da casa. Dependem de análise da casa. Quer dizer, o STF aplicou nos dois casos a mesma regra da prisão, ou seja, é a mesma regra da prisão em flagrante. Agora, por favor, por favor, pelo amor de Deus, não embarque nesses achismos e nessas fake news de redes sociais. Eu não vou falar o nome de rede social, depois, se eu fico falando o nome de rede social aqui, o Mark Zuckerberg vai ficar com raiva. Mas olha só, pelo amor de Deus, teve esse caso, então teve o caso do Delcídio, que foi prisão, e o Senado deliberou e manteve. O caso do Senado Aécio, cautelares diversas da prisão, suspensão do exercício do mandato e recolhimento noturno, questionou-se no Supremo, o Supremo disse, pode aplicar cautelares diversas da prisão para a parlamentar federal? Pode, mas vai ter que aplicar o mesmo regramento da prisão. Foi para o Senado Federal e o Senado Federal, por 44 votos a 32, se eu não me engano, revogou a suspensão do exercício da função do Senado Aécio Neves. Então, foi a mesma estrutura do caso do Delcídio Amaral. No caso do Delcídio, prisão, o Senado deliberou e manteve. No caso do Senado Aécio, cautelares diversas da prisão, o Senado analisou e desfez essas cautelares. Mas é a mesma análise, em termos de competência, é a mesma coisa. Quer dizer, o Senado Federal, a casa a que pertence se o parlamentar é que decide se mantém ou não aquela cautelar contra um de seus membros. Aí teve um terceiro caso, que não tem nada a ver com o caso que o Supremo decidiu, que foi o caso do Rio de Janeiro, em que o Jorge Pisciani e mais dois deputados estaduais foram presos em flagrante e a Assembleia Legislativa votou e desfez a prisão. Aí muita gente disse, ah, tá vendo? Isso é aplicação do precedente do caso Aécio. Tem nada a ver. Mas não tem nada a ver. O caso do Rio de Janeiro não é o caso equivalente ao do Senado Aécio. O caso do Rio é o caso equivalente ao caso do Delcídio do Amaral, que já está previsto expressamente na Constituição. Artigo 53, parágrafo 2º, aplicável aos deputados estaduais nos termos do artigo 27, parágrafo 1º, que diz que aos deputados estaduais se aplicam as mesmas regras de imunidade dos deputados federais. Então, cada coisa no seu lugar. Esse caso do Rio de Janeiro não é culpa, entre aspas, do precedente do STF. O precedente do STF, tome cuidado para não escrever bobagem em prova discursiva, porque leu no Facebook. Então, o que a gente tem? O caso Delcídio do Amaral, prisão em flagrante, Senado analisou e manteve. O caso Aécio Neves, cautelares diversas da prisão, o Senado analisou e desfez. O caso do Rio de Janeiro, prisão em flagrante, a Assembleia analisou e desfez a prisão. Esse caso foi ao Supremo Tribunal Federal para que o STF diga se essas imunidades dos parlamentares federais se aplicam também aos estaduais. Esse caso eu não vou comentar porque o Supremo começou o julgamento mas não concluiu. Eu estou comentando aqui novidades concluídas mesmo, julgamentos concluídos no Supremo Tribunal Federal. Beleza? Vamos interagir mais um pouco? Vamos jogar aqui no YouTube para a gente ver beleza. Olha só, pessoal, se a aula vai ficar disponível. Eu acho que vai ficar disponível, tá? Então, acho que vai ficar também aqui. A Nayara, João Trinado vai acabar virando ministro do Supremo. Não, não tenho o cacife para isso não, Nayara, mas obrigado de qualquer forma, beleza? Então, a gente vai ter aqui toda essa, toda essa, ó, a Isabela aqui dizendo que o curso da PMDF completo está ótimo. Maravilha, Isabela. Que bom, que maravilha. O Caio Henrique Riacho Fundo está aqui presente, ó, beleza, maravilha. O Augusto Machado, quais professores darão aula hoje? Hoje, hoje sou só eu, tá? Ô, Janete, obrigado aqui, viu? Então, o Brejão Pernambuco está aqui também, maravilha, ótimo, maravilha. O Diego Bosch está perguntando se a aula vai ficar disponível, estou esperando o pessoal da equipe aqui do IMP, a Juliana, a nossa coordenadora, dizer se está, se vai ficar disponível ou não, tá? De qualquer, vai ficar disponível, Emanuel já me falou aqui, já me deu sinal que vai ficar disponível sim, tá bom? De qualquer forma, de qualquer maneira, a gente vai aqui continuar falando, atualizando você. Agora, hoje sou eu, aí a gente vai ter também a live do professor Alfama, o professor Alfama vai ter dois dias para comentar com vocês as novidades de penal e de processo penal, o professor Vandré, também de direito administrativo, Vandré Amorim, o conhecido Homem Gel, depois você vai ver pelo tamanho do topete dele, por quê? E o professor Leandro Antunes, da Polícia Militar do Distrito Federal, também vai comentar com vocês as atualizações sobre direito penal militar, beleza? Penal militar e processo penal militar, beleza? O pessoal está interagindo aqui, deixa eu ver aqui, opa, vai ficar assim, tá? PRF sai esse ano, não sei galera, realmente eu não estou, eu não estou querendo comentar sobre concurso, tá Raquel? Então depois a gente pode até fazer, a Raquel pede aqui para comentar sobre CLDF, depois a gente faz outra live para comentar, agora eu estou comentando só conteúdo mesmo, beleza? Então a Larissa Macedo elogiando a aula, obrigado, maravilha, Diego Borges também, maravilha, obrigado pessoal, obrigado pela, pela, por estarem acompanhando aqui, maravilha, André Vilaça também, obrigado, tá? Então vamos lá, vamos lá, like aí galera, vamos ajudar o professor, valeu Fábio, é isso aí, isso aí, vamos dar like para o vídeo ficar bom aí no YouTube, maravilha? Aí vamos pegar aqui ó, terceira novidade, terceira novidade, cara, essa daqui, não, parou tudo, parou, 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 Emmanuel, corta para mim, ó, essa daqui, não é que ela vai cair, não é que ela vai, que eu não estou falando, do futuro, do presente, não, não é que ela cairá, não, professor Fabrício Dutra, de gramática, está aí nos assistindo também, espero, então vê só, Fabrício, não é futuro não, não é que cairá, é que já caiu, essa terceira aqui, é a alteração de 2017, já caiu em prova de 2017, para delegado da Polícia Civil de Mato Grosso, prova do CESP, então, pelo amor de Deus, pare qualquer coisa que você esteja fazendo, feche aba, feche aba de Facebook, feche aba de Instagram, foca nisso, isso daqui já caiu, olha só, olha esse item 3 aqui, vamos lá, o que que é isso daqui? Perda do mandato, perda do mandato parlamentar, por condenação penal transitada em julgado, por condenação penal transitada em julgado, aqui eu vou fazer mais um esquema, para a gente deixar bem organizado também, olha só, perda do mandato, no meu curso completo de constitucional, tem inclusive uma aula específica, só sobre perda do mandato parlamentar, galera, está bem completo, está realmente, sou suspeito para falar, mas está bem completo, olha só, existem dois procedimentos da perda do mandato, existe o procedimento da extinção do mandato, que é o 55, parágrafo 3º, e existe o procedimento da cassação do mandato, que é o procedimento do artigo 55, parágrafo 2º, quais são as características de cada um desses procedimentos? Seguinte, extinção, ela é automática, ela representa um ato vinculado, quer dizer, ocorrida a hipótese, tem que declarar o mandato perdido, tanto que a perda é declarada pela mesa diretora, nem vai para o plenário da casa, a cassação, não, cassação é o ato de tirar, o ato de vontade de tirar o mandato, é a cassação, ela não é automática, porque nesse caso aqui, a perda do mandato é um ato discricionário, a casa vai analisar a conveniência e oportunidade, está aqui a decisão da casa, ou seja, do plenário, depende de deliberação do plenário, por maioria absoluta, qual é a questão? Olha só, o artigo 55, inciso 6º, ele prevê uma causa de perda do mandato, que é a condenação penal transitada em julgado, e o 55, inciso 3º, prevê outra hipótese de perda do mandato, que é o parlamentar faltar um terço das sessões ordinárias, ao longo da sessão legislativa, ao longo do ano de trabalho, ao longo do ano parlamentar, sem justificativa. Não são os únicos casos de perda do mandato, mas são os dois que nos interessam, para você entender o que o Supremo decidiu, uma decisão extremamente importante do Supremo. Jogue aqui na tela de novo, Emanuel, por favor. Beleza, olha só. Seguinte, Faltar um terço das sessões, faltar um terço das sessões, é causa de perda do mandato? Perda automática, a mesa só declara ato vinculado. Já a condenação penal transitada em julgado, a condenação penal transitada em julgado, é causa de perda do mandato? É. Mas é perda automática? Não. A condenação penal transitada em julgado é cassação do mandato. A perda não é automática. Ato discricionário depende de decisão do plenário da casa legislativa. Aí é a hora que gera revolta no pessoal. O pessoal diz, Pô, pessoal, é um absurdo. O cara é condenado criminalmente com trânsito em julgado e não perde o mandato automaticamente? Acontece que a gente tem que lembrar, especialmente quem vai ser servidor de carreiras policiais, que é o nosso principal foco de hoje, a gente tem que lembrar de fazer uma análise do ponto de vista técnico. Você sabe que no direito brasileiro, crime é uma coisa muito ampla, né? Eu vou confessar, eu não sei você, mas eu tenho uns estereótipos na minha cabeça. Tipo, falou, por exemplo, propriedade. O que você pensa? O que vem na sua mente quando você fala propriedade? Pra mim, eu penso numa fazenda. Uma fazenda, um cara lá no Alpendre, uma cadeira de balanço, dizendo tarde. Falou em crime. O que você pensa? Falei crime. O que vem na tua cabeça? Na minha cabeça vem homicídio e estupro. Falou, o cara é criminoso. Eu penso homicídio ou estuprador. Mas crime no Brasil é um monte de coisa, né? Vou te dar o exemplo de duas coisas. Lesão corporal culposa no trânsito. O cara tá lá, pega lá, ó, ó, ó. Pega lá, WhatsApp, não sei o que, dirigindo o WhatsAppzinho maroto aqui, dando aquela olhada, aquele vídeo, aquele Netflix, não sei o que, tal. Pau, bateu no carro de alguém. E a pessoa da frente machucou a mão. Isso é crime no Brasil. Lesão corporal culposa no trânsito. O parlamentar deve perder o mandato por causa disso? Não sei. A casa é que tem que decidir. O cara foi condenado, por exemplo, por um crime ambiental. Daqui a pouco eu vou voltar pra crime ambiental. O cara foi condenado por um crime ambiental, por exemplo, destruição de planta ornamental de órgão público. Destruiu uma roseira do Senado Federal. É crime. Crime ambiental. Lei é de crimes ambientais. Deve perder o mandato parlamentar por causa disso? Não sei. A casa é que vai deliberar. Então, atenção. A regra geral, segundo o texto da Constituição, artigo 55, inciso 6º, combinado com o parágrafo 2º, a regra geral é condenação penal transitada em julgado é causa de perda do mandato? É. Mas a perda não é automática. A perda tem que ser decidida pelo plenário da casa por maioria absoluta. Porém, esse ano que passou agora, de 2017, o STF chegou e colocou uma vírgula. Foi muito engenhoso o Supremo Tribunal Federal. O relator desse caso foi o ministro Luiz Roberto Barroso. Muito engenhoso. Ele disse, agora tem o seguinte, se o cara for condenado a uma pena de reclusão, prisão, pena privativa de liberdade, reclusão, em regime inicial fechado, quer dizer, não pode ter trabalho externo, né? Porque trabalho externo é para quem está, pelo menos, no semiaberto. É o que diz a LEP, a Lei de Execução Penal, Lei nº 7.210, de 84. Então, condenação a pena de reclusão, em regime fechado, por mais de 120 dias, por período superior a 120 dias. Ora, se é superior a 120 dias, mesmo que eu tenha sessão do Senado todos os dias, inclusive domingo, o cara vai faltar forçosamente um terço das sessões. Aí, olha aqui no esquema, olha aqui, se for uma prisão, vírgula, mas, se a pena for de reclusão, regime fechado, por mais de 120 dias, aí o que o Supremo disse? Bom, então, nesse caso aqui, aí a perda passa a ser automática, vinculada, a mesa diretora vai declarar, porque forçosamente, ele vai faltar um terço das sessões. Então, é como se o Supremo dissesse, nesse caso, é outro inciso, não é o inciso sexto, é o inciso terceiro, não é o condenação penal, é o faltar um terço das sessões. Então, toma cuidado, porque, como eu disse, isso já caiu em prova da Polícia Civil de Mato Grosso, delegado 2017, caiu perguntando, essa regra geral, para saber se o cara está antenado, para saber o que responder. De forma bem pragmática, para você acertar a questão na prova. Olha só, se ele disser o seguinte, condenação penal transitada em julgado, é causa de perda do mandato? É. A perda é automática? Resposta padrão. Não. A perda tem que ser decidida pela casa, por maioria absoluta. Você só vai dizer, que a perda de mandato do parlamentar, condenado com trânsito em julgado, é só se ele disser bem claramente, que é pena de reclusão em regime fechado, ou inicial fechado, mas tecnicamente, por período superior a 120 dias. Beleza? Então temos aqui a terceira questão do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Temos outra novidade aqui também, vamos colocar aqui, quarta novidade, antes de eu falar da questão das alterações legislativas, tivemos o caso do amianto. Cara, esse caso do amianto, o Supremo fez uma bagunça. Rapaz, eu vou ser sincero, esse caso do amianto está uma bagunça. Nossa, a gente está esperando a publicação do acórdão para saber a extensão do negócio. Mas pelo que a gente viu no informativo 866, informativo 866, que foi o penúltimo informativo de 2017, o que o Supremo decidiu foi isso. Eu repito, estou fazendo aqui um comentário provisório, a gente não teve acesso ainda ao inteiro teor do acórdão. Quando a gente vê o inteiro teor do acórdão, é que a gente consegue aquilatar exatamente que parte foi vencida ou não. Mas pelo que já foi divulgado no informativo, inclusive, meu irmão José Trindade estava lá no plenário do Supremo Tribunal Federal acompanhando essa sessão, a gente já até bateu bola para ele, exatamente a gente ver se teve a mesma impressão acerca do que foi decidido. E eu já até faço uma pausa aqui, uma coisa que eu esqueci de falar. Esqueci de fazer mais um merchandising da consultoria do IMP online, IMP Concursos também, em parceria, para o concurso da PMDF, sob a coordenação do professor Jorge Fernando, mas tem uma equipe de peso, o professor Jorge Fernando, o professor também Fabrício Dutra, o professor Hélder Monteiro, o professor Elias Batista, um abraço para o meu colega Elias, também o professor José Trindade, meu irmão, professor de Direito Administrativo, e também com o Ziegler, que foi o primeiro colocado no concurso da PMDF. Então, esses professores vão tirar, vão orientar os candidatos ao concurso da PM, e vão também tirar dúvidas de conteúdo. Você vai tirar dúvidas de conteúdo com os próprios professores titulares de cada matéria. Então, lembrei agora, fica aqui meu registro também, para quem vai fazer PMDF, já tem duas opções, né? Duas opções, inclusive, complementares. Fazer o curso completo da PMDF com aulas novas, gravadas aqui do IMP online, e também tem a consultoria, está lá no site do IMP presencial, tá? IMPconcursos.com.br. Mas vamos lá. O caso do amianto. Joga aqui na tela, Emanuel, por favor. Beleza, ó. O caso do amianto. O que que é? Havia uma lei federal, Lei 9.055, que permitia o uso do amianto. Permite o uso do amianto, que é uma fibra mineral que tem efeitos cancerígenos. E havia uma lei do Rio de Janeiro, uma lei estadual, que proibia, proíbe, o uso do amianto. Qual é o problema? O problema é que essa matéria, legislar sobre saúde, é competência concorrente, né? Legislar sobre saúde é competência concorrente. Pra gente lembrar, o que que é uma competência concorrente? Competência concorrente, olha só, competência concorrente é aquela competência do artigo 24. No âmbito das competências concorrentes, qual é o funcionamento normal, o funcionamento padrão? É o fato de que a união fixa as diretrizes, a união fixa as normas gerais, e cada estado vai lá e complementa com a sua especificidade. Vou te dar um exemplo. execução penal, direito penitenciário, é matéria de competência concorrente, artigo 24, inciso 1º. Isso quer dizer que em matéria de execução penal, a união vai às normas gerais, a LEP, a lei de execução penal, e cada estado e o Distrito Federal complementa com a sua legislação penitenciária específica. Por isso que aqui no DF, por exemplo, o que você tem? Aqui no Distrito Federal, onde a gente está aqui fazendo essa transmissão ao vivo aqui no estúdio do UMP Concursos Online. No Distrito Federal, por exemplo, a gente tem a lei de execução penal e o regulamento penitenciário do Distrito Federal. Isso é competência concorrente. Legislação sobre saúde é competência concorrente. Só que aqui a gente tem um choque. A lei federal permite o uso do amianto e a lei estadual proíbe. Aí olha aqui no esquema, olha o que é que aconteceu, ó. Essa lei estadual sofreu a DI. Foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade alegando que a lei estadual do Rio era inconstitucional. Olha o que o Supremo fez. Ele disse, não, a lei estadual do Rio, ela é constitucional porque ela está em defesa da saúde. A lei federal que permite o amianto, essa daqui é que é inconstitucional. só que a DI era contra a lei do Rio. Então o que o Supremo disse, ó, eu julgo a DI improcedente, não é ação direta de inconstitucionalidade, e a lei não foi declarada constitucional. Então a ação direta de inconstitucionalidade foi julgada improcedente, a lei do Rio foi declarada constitucional, mas incidentalmente, secundariamente, a lei federal que permitia o amianto foi declarada inconstitucional. Então, foi uma questão de controle, olha que coisa linda, controle concentrado e abstrato, que é aquele em que eu discuto a lei em tese, a lei desapegada de caso concreto, mas incidentalmente, secundariamente, lateralmente, surgiu a discussão sobre a lei federal. Então eu tinha a discussão controle concentrado e abstrato da lei estadual, lei estadual do Rio que proibiu o amianto foi declarada constitucional. Aí disseram, tá, mas e a lei federal que permite o amianto? Aí disseram, não. Então incidentalmente, secundariamente, lateralmente, vamos declarar a inconstitucionalidade da lei federal. Moral da história, a fabricação, comercialização e venda do amianto no Brasil foi declarada, foi proibida, digamos assim. A lei estadual do Rio que proibia foi declarada constitucional, a lei federal que permitia, foi declarada inconstitucional. Beleza? É uma inconstitucionalidade, inclusive, por violar o direito à saúde e o direito à vida. Mas é um tema que transita, você vê, transita com direito à vida, direito à saúde, competência concorrente e a dicotomia entre o controle concentrado e o controle incidental, o controle pela via difusa. Beleza? Então tivemos aqui outro julgado. Esse, como eu disse, é da última, do penúltimo informativo do Supremo Tribunal Federal. Tranquilo? Antes de eu seguir para comentar as duas emendas constitucionais mais importantes de 2017, eu vou partir aqui para a gente interagir um pouco mais. Vamos ver o que o pessoal está achando da aula. Olha só. A Lívia pergunta, a aula dura quanto tempo? Lívia, vai até eu comentar essas emendas constitucionais também, tá? O Lucas, João Trindade deveria ser professor de todas as matérias. Não, rapaz, que é isso, que é isso. Obrigado pela parte que me toca, mas eu consigo dar conta do recado, mas porque eu estudo constitucional, né? Beleza. E vamos dar like, pessoal. Por favor, ajuda a gente a dar like que o YouTube só acha que a aula é boa se tiver muito like aí. Ajuda a gente aí, por favor. Então, pessoal, aí temos aqui o Antônio Carlos, Fernanda Cristina, obrigado também pela participação. A Nayara também fala de fazer essa consultoria. Ó, inclusive, esqueci de falar. Para quem é aluno do IMP presencial, tem uma condição bem especial para essa consultoria, tá? Eu não sei dizer exatamente como é, mas procura ver que tem... Eu soube que tem um desconto, acho que é um terço do preço, tá? Procura ver lá. A consultoria para PMDF e tal também, então é só acessar, beleza? O site está aqui, beleza? O Adriano, melhor professor de todos. Rapaz, obrigado. Valeu, Adriano, obrigado. O João Henrique lá de Sobradinho, tá? O Rômulo pergunta do número dos julgados. Olá, o Felipe já deu like, valeu, obrigado. Rômulo, eu vou ficar te devendo, cara, o número dos julgados. Esse do caso dos governadores, eu lembro de cabeça, foi a DI 5540, tá? Então, o caso do governador, o primeiro que eu falei, a DI 5540. Não, não, eu acho que eu lembro da maioria de cabeça. Eu vou jogar aqui de volta para eu poder colocar para quem quiser copiar os números, ó. Vê só. Talvez não saiba, não lembre só de um. Então, vamos lá. Autorização para os governadores, a desnecessidade de autorização do legislativo para processo criminal de governadores, a DI 5540, de Minas Gerais, tá? Esse caso da perda do mandato parlamentar, que em caso de ser condenação a mais de 120 dias em regime fechado a perda automática, foi a ação penal 694, tá? O caso do amianto, eu não vou lembrar o número da DI, mas ela estava no informativo 866, tá? Então, eu só vou ficar devendo esse caso das cautelares diversas da prisão, mas aí é tranquilo, esse aqui foi o caso Aécio Neves, tá? É um ADI, mas em que o caso que levou ao questionamento foi o caso Aécio Neves, aí é bem tranquilo de encontrar o número da DI, beleza? Aí eu aproveito aqui pra gente também falar das emendas constitucionais. Isso aqui foi jurisprudência. Aí, de emendas constitucionais, o que que a gente teve de importante em 2017? Tivemos a emenda constitucional 96, que é o caso da vaquejada. Esse caso da vaquejada, que alguns autores têm chamado de um caso de ativismo legislativo. A gente ouve muito falar em ativismo judicial, mas esse daqui é um caso do que a doutrina chama de ativismo legislativo. O que que é o ativismo? É você exercer a sua função de uma maneira ativa, de uma maneira testando os limites, avançando, às vezes, sobre o campo dos demais poderes. Olha esse caso aqui da vaquejada, é um caso, inclusive, muito importante, até pra uma eventual prova discursiva, porque envolve também legislação penal, envolve várias matérias aqui. Olha só que eu vou fazer um esqueminha pra você, ó. O que que a gente tinha? Lei do Estado do Ceará que regulamentava, regulamenta a vaquejada. Ela trazia critérios para a competição desportiva de vaquejada. Beleza. Vaquejada, pra quem não sabe, inclusive, porque eu sou do Nordeste, eu sou da Paraíba, eu sou de João Pessoa, Paraíba, então a gente vivencia mais isso. Mas vaquejada não se confunde com o rodeio, tá, pessoal? Então, são coisas diferentes. O rodeio é aquele concurso de montaria, né? A vaquejada, não. A vaquejada você tem dois cavalos, dois cavaleiros, e aí a intenção é fazer a derrubada do boi dentro de uma determinada faixa pré-definida, tá? E aí, pois bem, tem essa tradição, quase uma questão culto, quase não, uma questão cultural mesmo, e aí a lei do Estado do Ceará veio regulamentar, dizer quais são as regras, tentar evitar maus tratos aos animais. O STF, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, declarou essa lei do Estado do Ceará inconstitucional. Então eu vou colocar aqui no esquema, ó. O STF veio por meio de ADI e o STF disse que era inconstitucional. Por violar o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, que veda a crueldade contra os animais. Aliás, olha só, olha só, a gente tá fazendo aqui essa live voltada principalmente pra quem vai fazer carreiras policiais, mas quem vai fazer STM, por exemplo, concurso do Superior Tribunal Militar, tem a parte de meio ambiente dentro de constitucional. Então preste atenção nesse julgado aqui, que tem tudo a ver com o meio ambiente. Beleza? Lá vai, voltou aqui, aí olha só, a STF declarou inconstitucional. Cara, aí foi aquela história, e agora, o que vai ficar? Não vai ter mais vaquejada no Nordeste brasileiro? Aí veio o Congresso Nacional e aprovou a Emenda Constitucional 96, que ficou conhecida como a PEC da vaquejada, agora não é mais PEC, né? Agora já é uma emenda constitucional, já se incorporou ao texto constitucional. Só que toma cuidado, de novo o pessoal tá se informando por Facebook, Facebook não é fonte de informação, galera, e fonte de informação tem que ser uma fonte de informação confiável, tá? Hoje, há uns 20 anos, o problema de estudar pra concurso era você encontrar materiais. Agora, material é o que não falta, o que falta é confiabilidade. Não adianta você ter 300 bilhões de PDFs, não sei quantas vídeo-aulas, 3 HDs externos. O que interessa é ter uma fonte confiável, é ter a informação correta, alguém que dá o seu nome, dá a cara a tapa, pra dizer qual é a informação tecnicamente correta que vai cair na tua prova. Então, toma cuidado com isso. Muita gente pensou que essa emenda constitucional foi pra dizer que pode ter vaquejada. Não é exatamente isso. A emenda constitucional, ela tenta dialogar com a decisão do STF pra dizer o quê? Pra dizer que onde houver uma lei garantindo as condições de não haver crueldade contra animais, aí poderá ter uma lei a ver os desportos de vaquejada como manifestação cultural. Que era o que estava, inclusive, no voto do ministro Luiz Fux e do voto do ministro Luiz Roberto Barroso sobre a lei do Estado do Ceará, dizendo que o problema era proteger os animais contra a crueldade. Então, toma cuidado, inclusive, porque tratar os animais de maneira cruel é crime ambiental. Isso dialoga também com a parte de legislação penal especial. O que eu quero que você saiba é o STF declarou, então, a inconstitucionalidade da lei estadual do Ceará que permitia a vaquejada. O Congresso Nacional, entre aspas, reagiu fazendo uma emenda constitucional. A emenda constitucional, ela não garante que a vaquejada pode ser realizada. O que ela diz é que onde houver uma lei que regulamente a vaquejada como prática cultural e desportiva sem que haja crueldade contra animais, aí a prática poderá ser realizada. Então, ela tentou uma espécie de positivar algumas condições que o STF tinha colocado. Beleza? Então, temos essa emenda da vaquejada também, outra matéria também relevante. Beleza? Agora, aqui no esquema, olha só, vamos voltar para a nossa última novidade que eu vou colocar aqui. Então, tivemos as imunidades também já comentadas. Agora, eu vou comentar sobre a última emenda constitucional que nos interessa, a emenda 97, a mini-reforma política. A mini-reforma política. É mini-reforma porque tinha várias propostas, etc., algumas boas, outras péssimas. O que passou no Congresso Nacional foram duas mudanças e que eu acho realmente importantíssimas. Antes, eu quero só ver aqui como é que está o pessoal. E aí, galera, o Rones, João Trindade no STF, maravilha. Obrigado, obrigado. O Fábio de Mello vou comprar seu curso completo logo. Galera, vamos nos inspirar no meu amigo Fábio de Mello. Vamos comprar o nosso curso de Direito Constitucional completo, atualizadíssimo. Beleza? Valeu, Fábio. Obrigado. Vamos ver aqui também. Sem dúvida, o melhor professor. Maravilha. Obrigado, viu, Marvi? Valeu. André Vilaça, lixo eletrônico tem demais. Rapaz, infelizmente tem, viu? Infelizmente tem realmente muito. O Agente PM aqui, Diego, seu aluno do presencial. Maravilha. Fala aí, meu amigo Diego. Maravilha. Grande professor de legislação penal também. Maravilha, então, galera. Obrigado pela participação. Não esquece de dar o like. Não esquece de dar o like. Maravilha. Aí, vê só, mini reforma política. Tinha N propostas de fazer sistema distrital misto, distritão, etc. Tem tanta proposta ruim que é até bom que só passaram duas coisas. E as duas coisas que passaram são ótimas. Eu não acho que elas vão cair tanto assim em prova, mas eu sou um cara medroso, eu quero comentar com você, porque se for pra cair, já pode. Beleza? Não acho assim. Desses temas não é o mais provável de cair, mas é bom saber que foi emenda constitucional 2017. Acompanha aqui no esquema, duas alterações. Primeiro, proibição de coligações em eleições proporcionais. proibição de coligações em eleições proporcionais. Isso daqui, pra mim, é a grande reforma política. Porque isso é que acaba com os partidos minúsculos. Como é que acontece hoje? Porque essa regra não está em vigor ainda não. Essa regra vai vigorar a partir da eleição de 2020. Foi uma das condições pra você conseguir aprovar isso, teve que negociar uma implementação gradual e gradativa. Mas enfim, olha só, como é que é hoje? Eu tenho um monte de partido, eles se coligam, você vota em um candidato de um partido, a votação vai para aquela coligação. Então, às vezes, você vota no partido A, o voto vai pra coligação e termina elegendo alguém do partido X. Entendeu? Isso na eleição proporcional, que é pra vereador e deputado. Não que eu tenha exatamente muita esperança de que vai mudar, porque o povo não lembra em quem votou, o povo não dá importância ao voto. O pessoal brinca que agora em 2018 vai ter três coisas importantes no calendário do brasileiro, né? A Copa, o Carnaval, o pré-Copa e, cara, tinha mais alguma coisa importante em 2018, o que que era? Não, depois a gente lembra. Ah, é só a eleição, deixa pra lá. Mas, enfim, de qualquer jeito, hoje há um problema. Tem coligação e eleição proporcional, os partidos A, B e C concorrem coligados, você vota no candidato do partido A, termina por tabela elegendo alguém do partido C, que às vezes é contrária à ideologia. Agora, agora não, a partir de 2020 não vai poder mais ter coligação e eleição proporcional. Não vai ter a partir de 2020 coligação e eleição para vereador e deputado. Ou seja, você votar em um candidato de um partido, você tá votando na ideologia daquele partido. Se aquele partido conseguir o número de votos pra alcançar uma vaga, beleza. Se não, não elege ninguém. Isso vai terminar fazendo com que os partidos minúsculos que vivem de vender seu tempo de TV pra um ou outro partido pra se coligar, eles vão morrendo de inanição. Não é uma mudança pra amanhã, é uma mudança só a partir da eleição de 2020. Eu acho que a gente só vai colher frutos disso mesmo lá em 2022, na primeira eleição de deputado, sem ter coligação pra eleição proporcional, mas já é uma mudança, é uma coisa que a médio prazo eu creio que vai trazer um efeito bastante benéfico, beleza. E tivemos outra mudança que é a cláusula de barreira. vou colocar aqui também no nosso esquema. Tivemos aqui também a questão da cláusula de barreira. Alguns doutrinadores também chamam de cláusula de desempenho. A cláusula de barreira, o que que é cláusula de barreira? É a exigência, olha só, é a exigência de que um partido pra ter funcionamento parlamentar, para que possa funcionar no parlamento, ele tenha um mínimo de votos no território nacional. De novo, qual é a tentativa? Acabar com os partidos nanicos, porque o Brasil tem quase 40 partidos registrados, 32 com representação no Congresso Nacional, é basicamente ingovernável. Então, aí se aprovou essa cláusula de barreira. O que é interessante é que o Congresso tinha aprovado uma cláusula de barreira em 96, mas em 2007 o Supremo declarou inconstitucional. Agora o Congresso fez uma nova cláusula de barreira mais branda, de implantação gradual e fez por emenda constitucional. O que minimiza os riscos de o STF declarar inconstitucional porque, você sabe, declarar inconstitucional uma lei pode ser por violação a qualquer artigo da Constituição. Agora, declarar inconstitucional uma emenda constitucional basicamente é por violação à cláusula pétrea que já é uma coisa que exige um ônus argumentativo muito maior. Basicamente, até para uma eventual prova discursiva de atualidades, mando um abraço aqui também para o professor Reginaldo Vérez e para o professor Urani, os dois professores também aqui integrados na equipe do IMP Online junto com o professor Batista também de atualidades. Mas enfim, até para uma prova de atualidades, o que que teve novidade na mini-reforma política? Primeiro, acabar com coligação em eleições proporcionais, mas é a partir de 2020, e segunda novidade, cláusula de barreira que exige um número mínimo de votos no território nacional para o partido ter funcionamento parlamentar, essa vai sendo implantada gradualmente desde a eleição agora de 2018 até 2026, se eu não me engano, já está lá no ADCT, já está lá no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, beleza? Quero ver aqui para o pessoal comentar se está gostando da aula. A Tereza perguntou, o André Vilaça aqui, o IMP tem que contratar o Matheus Carvalho da Administrativa, o Fernando Moura de Português, que junto com o João e a Unidade são os melhores do Brasil. Maravilha, maravilha, obrigado pela parte que me toca, o professor Fernando Moura já faz parte do nosso time, o professor Fernando Moura é professor de gramática, está no projeto da CLDF, vai entrar também em vários projetos específicos, já é IMP Online, o professor Fernando Moura. O Matheus Carvalho também realmente, a gente só ouve falar bem, realmente, a gente já está muito bem servido com o professor André Amorim, mas também qualquer reforço do nosso time é bem-vindo, obrigado por isso daí. Então, Tereza Mendes pergunta, tem constitucional no STM em exercício conjunto de unidade? Tem no presencial, mas eu vou também gravar os mesmos exercícios do presencial para poder a gente disponibilizar no online também com um prensito bem camarada, eu devo gravar na sexta-feira, acho que semana que vem já vai estar disponível. A Paula diz, no curso da PMDF não é um João Trindade. Ô Paula, não sou eu, mas é um professor muito melhor do que eu que é o professor Elias Batista. Então, você está em excelentes mãos, curso da PMDF está realmente nota 10, eu tenho visto alguns vídeos até para eu aprender também, está excelente, está nota 10 gravado especificamente, focado no que vai cair no concurso da PM, realmente nota 10. E eu sou imparcial para falar que eu nem estou participando do curso da PMDF, mas está realmente muito bom. aí, beleza, o Fernando Moura está no curso da CLDF, exatamente, beleza. Leandro Antunes não gosta de gravar, mas ele vai estar aqui na live, acho que é sexta-feira, se eu não me engano. Beleza, o Fernando Moura é do IMP, exatamente. Os partidinhos na Nixão se afundavam mesmo. O Ibs, melhor prof, obrigado, valeu, Hermógenes também, Nayara, Ramon, repete da cláusula de barreira, beleza. Cláusula, o Romulo achou aqui o caso Aécio, ADI 5526. Obrigado, Romulo, valeu, vou até colocar aqui ADI 5526. Aqui, cadê o caso Aécio? ADI 5526. Para quem quiser também dar o print screen, já tem aqui um bom resumão das alterações legislativas e jurisprudenciais aqui de 2017. Maravilha. Obrigado, Romulo, também. A Isabela Ribeiro Dutra também é maravilhosa, verdade. Fabrício Dutra é top também, né? Revisar só esse show, obrigado, Felipe Antunes, valeu. O André Vilassa está falando aqui, é verdade, ele está preso nesse momento. Tem muita gente presa também, né? Então, realmente, pessoal, obrigado aqui, valeu pela participação no bate-papo. Eu quero, então, reforçar para vocês, tá? Eu vou primeiro jogar aqui o print screen, beleza, Manoel? Já está lendo o pensamento, está jogando aqui o print screen, para você dar esse print screen. Eu vou passar todas as páginas que eu fiz, a tabelinha de imunidades do presidente e para o governador. Vamos ver aqui a perda do mandato, quando é automático ou não, vá dando o print screen aí. Vou passar de novo, tá? Aí lá vem aqui, a DI, o caso do amianto, né? A DI contra a lei estadual, beleza? E aqui o caso da vaquejada, beleza? Então, aqui, para quem quiser dar esse print screen, está aqui, tranquilo, beleza? Pessoal, ó, muito obrigado, estou aqui, agora já, que horas são agora, meu Deus? Eu já perdi até na hora, deve ser umas 8h40, 8h50 já, né? De qualquer maneira, que horas são? 9h10. 9h10? Ixi, rapaz, minha mulher está me esperando em casa, então beleza. Então olha só, terminamos então por aqui, a nossa live para a PMDF, para as carreiras policiais, eu espero que você tenha gostado desse revisaço aqui, deu para a gente dar uma visão panorâmica, e eu tentei assim, eu optei por, em vez de trazer 20 julgados, e sair cuspindo informação, a gente trazer alguns julgados que eu possa realmente explicar sobre essa matéria, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham um 2018 pleno de realizações, que possam estudar, possam passar no concurso público dos sonhos de vocês, a gente está fazendo todo o esforço para disponibilizar cursos online de qualidade, com aulas novas, gravadas, por professores em quem a gente confia, professores em quem a gente realmente coloca o nome do IMP, para que faz parte de uma holding internacional, a holding Unileia, então a gente está realmente com essa intenção de, na medida do que a gente conseguir fazer, ajudar você a conseguir o seu objetivo, que é ser aprovado no concurso em 2018, beleza? Galera, muitíssimo obrigado mesmo pela atenção, dá o seu like aí no vídeo, acessa lá o imponline.com.br, faz a propaganda para os colegas, para a gente tentar valorizar quem está fazendo um trabalho de qualidade, quem está fazendo um trabalho comprometido, quem está fazendo um trabalho pensando na sua aprovação, beleza? Valeu, obrigado pessoal do apoio, obrigado a Emanuel que está aqui no estúdio, obrigado a Juliana que está aí também comentando, a Juliana é coordenadora do online, Juliana é coordenadora da Unidade do Sudoeste, obrigado mesmo pessoal, valeu pelo apoio, obrigado, estamos aí, e bom 2018 para todo mundo. e bom 2018 para o nosso trabalho com 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 o